Boa tarde, meu nome é José Vinícius, sou aqui atendente fechador da loja Burger King, aqui no Shopping Jardim, Aracaju Sergipe, da loja 24784. Quero relatar aqui o inevitável, eu acabei de mijar aqui no quiosque, porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair daqui do quiosque eu levo a advertência, a segunda vez eu levo suspensão e a terceira eu levo uma justa causa. Ontem mesmo eu já levei uma advertência por ter saído do quiosque, por quê? Porque eu fui embora na minha hora, cheguei 8h20, bati 4h40 e fui embora na minha hora e levei a advertência. Se eu saísse hoje novamente eu iria levar uma suspensão. A gerente não veio aqui desde as 10h30 da manhã, pode filmar aqui por favor a hora. Já são praticamente 2h40 da tarde e até agora ninguém veio aqui. Então eu quero deixar isso relatado aqui, porque isso é uma injustiça. Isso não pode acontecer.